Olá, eu sou Tina. Nesse vídeo, vamos diminuir o decote de uma camiseta. Estamos medindo para a gente saber quantos centímetros a gola tem. Essa gola está com 32 centímetros. Vamos precisar de agulha, linha para pés ponto, que é uma linha resistente. Não tendo linha para pés ponto, podemos usar uma linha comum. Pegamos aqui 2 metros de linha comum, vamos dobrar ao meio. Essa parte vamos passar no fundo da agulha. A parte dobrada a gente passa no fundo da agulha, a gente dobra ao meio novamente e fica assim, com 4 pontos. Não precisa cortar, aqui eu cortei só para melhor entendimento. Vamos fazer o nó nas 4 pontas. Isso vai deixar a linha super resistente. Temos outras opções de diminuir o decote da camiseta. Vou deixar de tela final. Vamos reservar a agulha com linha. Vamos colocar aqui, costura com costura, dessa forma. A camiseta está ombro a ombro, ou costura com costura. Na parte da frente, vamos fazer uma marcação. Estou usando aqui uma mão, mas se preferir, você pode usar uma fita métrica ou uma régua. Essa caneta que eu usei para fazer a marcação, depois a tinta dela sai com vapor quente. Mas se a sua não sair, você faz a marcação do lado avesso. Do lado avesso, vamos prender a linha. Fizemos um círculo com a linha, passamos com a agulha por dentro e puxamos. Agora, vamos passar a agulha com a linha para o lado de fora da camiseta. Perceba que a agulha saiu aqui na costura da gola da camiseta. Puxamos a linha. Vamos fazer uma costura na diagonal, com ponto alinhável. A agulha passa do direito para o avesso. Ó, dessa forma. Aí, do avesso para o direito. E fica assim. Vamos puxar a agulha com a linha. Faremos outra costura agora. Até a costura da gola. A agulha passa do direito para o avesso. Do avesso para o direito. Puxa a linha. Vamos fazer novamente. De baixo para cima. Também na diagonal. Ó, a agulha passa de um lado para o outro. A gente faz o ponto um pouquinho antes de chegar na gola da camiseta, ó. Dessa forma. Se preferir, podemos fazer um ponto. A gente já puxa a agulha com a linha. Podemos fazer de um em um. Ou podemos fazer de três em três pontos. O importante é que seja esse tipo de ponto, pois esse tipo de ponto, a costura fica solta e quando a gente puxar a linha, a linha sairá facilmente. Essa oscilação na cor da camiseta é por conta da iluminação solar. A quantidade de centímetros aqui que a gente faz essa costura é de acordo com quanto a gente precisa diminuir na gola. E você pode estar se perguntando, Tina, posso fazer essa costura em toda a gola da camiseta? Em toda a gola não recomendo, pois precisa deixar um espaço suficiente para a gente poder vestir. Se precisar colocar em toda a gola da camiseta, eu recomendo que coloque um elástico. O passo a passo de como colocar o elástico na gola da camiseta, vou deixar de tela final. Chegamos aqui na nossa marcação, vamos girar a camiseta para que a gente possa puxar essa linha. Vamos puxar a linha. Uma mão a gente puxa a linha e com a outra a gente vai arrumando, ó, dessa forma. Ó, perceba, tá vendo como que fica aqui em cima? Aquela parte de cima que fica sem a costura, forma esse franzido. Se você optar por deixar aqui esse detalhe aqui do franzido menor, você diminui o espaço. Vamos passar a agulha com a linha para o lado avesso. Para que a gente possa fazer um ponto para prender a linha. A agulha e a linha já estão do lado avesso. Vamos fazer aqui alguns pontos para prender a linha. Capricha aqui que é para o franzido ficar bem resistente. Mais a gente puxa a linha, mais franzido fica. Vamos fazer um círculo com a linha. Passa com a agulha por dentro e puxa, desse jeito. A agulha vai na parte costurada, dessa forma, dentro da costura original da camiseta. Dentro da costura não, dentro do costurado, né? A gente puxa um pouco a frente e corta. Dessa forma não fica parecendo linha. Essa tinta também, se a gente esfregar assim com essa parte da caneta, sai. Agora vamos medir. Antes tinha 32 centímetros. E agora ficou com 26. Esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, é outra opção de como diminuir o decote da camiseta. Para diminuir o decote, podemos colocar pérola, elástico, fazer ponto franzido e fazer esse passo a passo. Muito obrigada pela companhia. Um forte abraço. Tchau, tchau.